O deputado Luiz Fernando Schimitt preside a Comissão de Serviços Públicos da Assembleia e é autor da chamada PEC da Água, que já teve o parecer favorável aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e será avaliada agora na Comissão de Serviços Públicos e depois no Plenário. Deputado, no que consiste essa proposta de emenda constitucional? Consiste primordialmente em manter a água pública. A concessão pode ser do município, como pode ser do Estado, mas ela não pode estar sob gestão com relação ao nosso projeto de emenda constitucional na iniciativa privada. Porque os exemplos dados, quando nós transformamos a água em mercadoria, não são bons exemplos. Tem vários países que fizeram isso, não se deram bem. Nós temos vários exemplos também aqui no Brasil de má gestão da iniciativa privada com relação a isso, porque a iniciativa privada tem a lógica do lucro. E além da questão da gestão, evidentemente nós temos que enxergar o potencial que tem a sociedade de remunerar a prestação de serviços com relação ao tratamento de água, ao esgotamento sanitário. E a Corsã tem um papel extraordinário no sentido de, mantendo a água pública e sendo gestor principal público na questão do saneamento, fazer com que possa haver ou fazer com que ainda pode haver essa questão da parceria, mas com a hegemonia das políticas públicas e com a hegemonia do enxergar público com relação a algo que é essencial à vida e que não pode, volta a dizer, se tornar uma mercadoria onde algumas corporações colocam o preço que colocam, não atentando para o tamanho do município ou para a condição social de quem está usufruindo daquele serviço. O senhor acredita que a Assembleia poderá aprovar no plenário essa proposta? É, nós já temos então a grata satisfação de dizermos, como você muito bem disse, que já passou na Constituição e Justiça, nesta comissão, por 7 a 4, 7 votos favoráveis, 4 não favoráveis. Agora nós iremos debater e votar na Comissão de Segurança e Serviços Públicos, a qual eu presido aqui nesta Casa, para que depois vá ao plenário, necessitando de 33 votos favoráveis. Eu tenho não só convicção, eu tenho certeza que pela responsabilidade que tem a Casa, este projeto de emenda constitucional será aprovado tanto na Comissão de Segurança e Serviços Públicos, como também, evidentemente, no nosso plenário.